Ela gosta de correr perigo, essa mina se amarra no nosso arriscado Ela gosta de sentir prazer quando ela vai pra cama com o cara casado Já tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo E o nosso lance fica entre a gente Quem te conhece não sabe que eu acabo com a tua carência Não precisa ser explanado, só usar a inteligência, vai Toma pera, vai, toma pera, vai, toma pera, vai, toma pera O cara violenta na pica, tu sobe na pica, tu senta Vai, toma pera, o cara violenta na pica, tu sobe na pica, tu senta Toma, 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 toma Os pica, tu sobe na pica, tu senta Os trafica faz a cor do em troca pelo lancinha Só que a minha bucetinha, e assim, ó Só que a minha bucetinha, e só que a minha bucetinha A novinha do nada me chamou pra base, a putaria começou A novinha safada me chamou pra base, a putaria começou Sabe qual é o comentário da gente lá na 17? Piranha não trança Piranha faz amor O caralho Piranha não trança Piranha faz amor O cutuca nessa novinha Cadiotex no pó O cutuca nessa novinha Cadiotex no pó Toma filha da puc Toma filha da puc Toma filha da puc Toma filha da puc Cadiotex no pó Toma filha da puc Toma filha da puc Cadiotex no pó Rucetinha Rucetão Rucetinha Rucetão Lucetinha, Lucet, 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 Lucetão